Cara caramba, cara cara ooo Cara caralho Cara caramba, cara cara ooo E aí galera, beleza? Aqui na Fala do Patife, sejam muito bem vindos A mais um vídeo, vocês ficaram Com uma apresentação musical muito boa E vocês acabam de ficar com uma intro do Patife Ué, cadê? Akuma, sempre Akuma, Akuma na Akuma Porque Akuma, aqui na Akuma, na Akuma Eu vou de Akuma Vai, vai Drizzy, dá a batida Compre tudo, compre tudo, compre tudo Dá a batida aí Drizzy Eu vou de Akuma Porque eu não dou mole Pego a rankpa e não como Rock'n'Boll A partir de agora eu vou mandar a batida de rap Cara, tá mó bom velho Você é mó chato Nossa saudade de eu acreditar Nossa senhora Eu acho que eu vou contar pra essas pessoas Que a gente já tá há duas horas tentando hostear uma partida A gente não consegue, não consegue Ih rapaz, olha isso aqui Mano, isso aqui não é pra fazer de carro? Você tá maluco ter colocado moto? Não velho, o bagulho colocou moto Dá pra fazer de moto sim, é fácil Já vi a rampa ali já Não, mas aí você vai pular Checkpoint, você vai fazer um wallride Não, não, dá pra fazer Dá pra fazer wallride Dá pra fazer Dá pra cair numa rampinha Mas a moto não fica de lado, pensa Vai sim Olha, não é que ela fica Ih rapaz, é uma coisa que eu desconhecia Fica e é irada Pô, nem falei pessoal Mas tá aqui o Drizzy e o Marques É que ninguém liga Ninguém liga, é os óbvios A galera que tá aqui sempre Filha da puta, não começa Nossa, tava demorando Caralho, velho O mapa já é impossível Agora ficou uma porra do Macarcaça de moto no caminho É brincadeira Eu sou muito pisão, né Ah, vai tomar no cu, Drizzy Para, velho Que raiva, mano Ah, não, não dá Não dá, não dá Desculpa, não dá Nossa, o Macarcaça de moto pra caralho Ele parou, saiu da moto Colou uma bazuca, ó É, eu vi Eu vi, você explodiu na minha frente Foi bonito Foi cinematográfico Nossa, sério O dia que eu trombar o Drizzy na vida real, né Olha, preciso que alguém chegue aqui Pra roubar a moto Ah, puta que me pariu Com uma bazuca Você vai roubar a moto das pessoas Com uma bazuca Você quer dar um tiro na palha Olha, olha o Macarcaça de moto Ah, mano, que escrope, Drizzy Vamos deixar a gente terminar Pelo amor de Deus Mas o Drizzy sempre é sujo, né O hashtag nos comentários Drizzy sujo, velho Ele é sujo sempre E ele é desnecessariamente sujo Ah, depois dele vem, galera Vou parar de falar mal de mim Tá todo mundo falando mal de mim nos comentários agora Quem fala isso? Você já falou isso Todo mundo do no rage da em mim Você não tá gravando isso aí não, né Você não tá gravando isso aí não, né Tô gravando tudo Aqui é a câmera da verdade Aqui é a câmera for real Puta que pariu Eu tô bem triste aqui em cima mesmo Porque eu não tenho uma moto pra passar Eu vou deixar vocês chegarem aqui Não Nossa, que ódio, mano Da vida Para Chega tua moto aqui Chega moto Vim, vim moto A moto Porra, Drizzy Sério, eu ia conseguir Olha o Martinho ali em mim Olha o Martinho ali em mim Porra, vai morrer ainda Ó, ó Caralho Você não pegou o checkpoint, né Não, ainda não Tô tentando esperar alguém chegar aqui com uma moto Não, 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 não Patifinho Patifinho Isso Tomar no cu Vai tomar no cu Filha da puta Vai, vai Acelera essa porra aí Olha o Martinho Que burro Ó, ó Caralho, quase Eu consegui aqui, ó Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai Ô, garoto Me tem Caralho Como é gostoso matar o Drizzy, né Meu dia mudou aqui Tá mais claro Ah, não, quase Consegui Caraca Vocês percebem que o Mark Zero reclama Mas ele é o primeiro a fazer as futricagens da vida É óbvio É, ele é o primeiro Ele só reclama porque ele é burrão Que ele não consegue fazer as coisas Ele fica reclamando que consegue Mas ele é o primeiro a ser sujo na família Ele é o primeiro Não, moto não cai, moto não cai, moto Caralho Eu tô muito concentrado aqui Vocês não... Ô, que mapa legal, velho Eu gostei Só desnecessário colocar GTA Merda Não Ah, quem deixou um buraco ali, Mark Zero Foi você, né Ah, sim, eu fiz um buraco Certeza que foi o Mark Zero O Mark Zero é muito sujo nessas horas assim Do buraco Ah, que droga Chegou uma pouquinho picareta ali Ai, ai, eu travei aqui Buguei tudo, caralho Será que precisa ser GTA por causa disso? Talvez tem uma etapa aqui Que não deve passar de moto É, acho que não dá Passar de moto aqui, não Vai, Mark Zero Olha, olha como é lixo esse Mark Zero Vai morrer Não, vai morrer Não 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 vai morrer Eu tava deixando você passar Ele vem jogar um monte de C4 em mim, mano Vai tomar no pão Os caras são muito cuzão A galera não consegue ser limpa, né A gente dos Mythos A gente não consegue jogar legal Cris e suja do bagulho Pô, tu não falava aí nos comentários Quando eu comecei a fazer vídeo com vocês Que foi minha culpa isso aí Tipo, antes vocês chegavam direitinho Agora vocês começaram a coisa jogando É, mano, pode crer, né A gente não era assim A gente não era assim A gente não era assim Foi com o Mark Zero Nossa, tudo culpa do Mark Zero É muito real Hashtag palma com o do Mark Zero Você pegou a drag? Eu tô quase O Mark Zero É que as pessoas não veem Porque ele nunca ganha Mas ele é o mais sujo de todos Tanto que ele nem pegou as bombas Ele nem pegou as bombas direito Mano, quando falam pra ele Você pode pegar as bombas Foi o dia mais feliz do ano É, mano No dia que eu fui lá Comprar bombinha com ele Ele falou Nossa, agora estou realizado É E já começou a usar no primeiro mapa, velho Tem um mapa que ele misturou Tipo, 500 vezes E tipo, tava eu e ele lutando Pra não ser o último, tá ligado Não é, socorro Eu não quero cair Pau no seu cu NÃO Olha, Patife Outro sujo Deixou uma C4 aqui Ainda bem que eu vi, mano Deixei aí? Filho da puta Então não mexe nela É sua? Eu já explodi, já É sua? Então por que você tá mexendo aí Se não é ser essa porra? Eita, caralho Mandou a real aí Tá Eu não consegui fazer a primeira rampa O quê? Você não tá mal longe? Tô, velho Tô lá no alto dos prédios Mano, o mapa é muito foda É muito legal Caralho, queria tentar Tentei com você É muito bom mesmo Passando, te amando Mano, eu tô chegando aqui pra brincar comigo O Patife aqui Vem, vem, delícia Que delícia Beijinho, beijinho Ai, ai, ai Mas é no ombro É no ombro, Marquinhos É no ombro, Marquinhos Deco vivo, mano Que vontade Deco vivo Numa água viva, assim Só pra tentar ir queimar Oi? Amazém Ih, mas tem um ponto aqui que não dá, gente Eu já tentei três vezes Eu fiz o salto e não vai Eu cheguei aqui num ponto Vamos ver se ele não dá mesmo Pô, eu queria muito fazer assim Vamos ver se não dá mesmo Ou o Patife que é burrão Agora vai Taca a moto tu nada Ai, sua puta Oh, oh, oh Não dá, não dá Aqui, ó Foi de Forche Taca a moto tu nada, né? Ô, bicha Você tá com a moto tu nada ou não? Eu tô com a moto tu nada Ô, Patife, imita a Galáxia Falando com o Dresden, por favor Não, não imito mais Só em dias específicos Ah, tô com vergonha Galera, pede o Patife gravar um vídeo Só imitando a Galáxia Ah, se os caras quiserem um vídeo de Galáxia É só dar 10 mil likes nesse vídeo Que eu faço, é sério É Galáxia ou é Galáxica? Galáxia Mas como vai ser o vídeo Vai ser o gameplay da Galáxia? Galáxia Pra quem não sabe o que é a Galáxia Não, vai ter que ser um O gameplay inteiro Não, 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 não Aí é 100 mil likes pra eu fazer isso Não, 10 mil likes Aqui, Patife Você falou pra falar Não, não falei Não, não falei Não, não falei Não falei Era só o áudio da Galáxia Ó, ó, ó 10 mil likes Vamos fazer um vídeo com o Facecam Batom E vai usar a roupa da mina dele Ô, tem tipo 30 mil pessoas aqui, velho Se vocês apertam o botão de like Vamos ver 10 mil likes De todo mundo que vê o vídeo Dá like É nóis, velho Mano, eu não vou Você toma louco Vai sim, Patife Não, vai sim, mano Se chegar a 10 mil likes em dois dias Você vai fazer, velho Se chegar a 10 mil likes Vai dar a ideia Não vale a pena ser humilhado a minha vida inteira Por causa disso Não é humilhado a minha vida inteira, mano Só leva como trote Não, você põe na internet Nunca mais sai da internet Você não tá entendendo Não, não, não Mas é porra, imagina É um personagem seu, a Galáxia Não, não Vocês não vão Ai, meu Deus Então, beleza Mas não, não 15 mil likes, pelo menos Tá bom, ok Fechou 15 mil likes Sonou o vídeo bater 15 mil likes e imita a Galáxia Demorou Então é nóis Não é nóis Com roupa de mulher Não Só imitar a Galáxia Eu não tenho roupa de mulher Vocês estão achando que eu... Não, nem sim Você pega a sua mini Não, não cabe, Radinus Você pega a sua mini batom Eu sou gigante Não, para de ser cuzão Para de ser cuzão Vai sim Eu não tô sendo cuzão Eu sou muito grande Mas sim, todo mundo tá... Nossa, tem duas voltas Eu não coloquei duas voltas nisso Sério Eu tenho o quê? Eu tenho problema na cabeça Só pode ser isso Não tenho problemas mentais Nossa, já passa aqui explodindo o C4 O Marques deixa o mundo C4 pra ele mesmo pegar Ai, quase, filho da puta Ai, passei pela rampa Eu pedi por... Marta, mata, 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 mata Ah, mentira, cara Puta, eu tava mó bem, eu caí Mentira Mentira nada, Galáxia Já era, ô, Pati Todo mundo vai dar muito like Se você vai ter que pegar a Galáxia Vai ser tão da hora, mano Véi, vocês vão ter que logar em todas as contas que você tem E dá like com todas as contas, mano Eu tenho umas 6, 7 contas no YouTube Com base perfeita O YouTube retira os likes com dessa Não, eu vou entrar e vou dar like em todas as minhas contas possíveis Vou indicar pra todo mundo que eu conheço da minha vida Da minha vida Mano, meus, eu vou mandar, vou mandar pra minha mãe Galera que eu fiz pré-escola juntos, sabe? Que nem se eu ia ler e escrever Eu vou lá e falar Pô, mãe, então desculpa pedir Pô, meu, é muito importante pra mim que você dá like nesse vídeo aqui Cria uma conta, talvez você O meu amigo, o meu amigo precisa muito do seu like A cada like ele vai receber 2 centavos de doação De outra pessoa Você vai dar like nesse vídeo, caralho É muito importante pra minha vida, assim, velho Vou fludar tanto, mano Vou fludar de verdade, assim Mentira, faça isso Beijem no ombro pro Marquês da passar longe Vocês fizeram de novo o negócio, já? Estamos, estamos triunfando aqui no capitalismo Mas eu queria muito triunfar com vocês Mas não vai Não vai Caralho, sério, isso aqui é muito difícil Por que, por que sou eu não consegui passar com a moto por esse ponto aqui? Ah, que merda, Marquês era ser bem burro às vezes Caralho, eu fiz duas vezes a mesma cagada, brother Brincadeira isso O que você faz? Eu vou por... eu tô tentando, tipo, ir pela sujeira... não pela sujeira, mas tem uma hora ali que minha moto trava Aí eu largo a moto e pula, só que aí eu não pulo, eu caio que nem um cocô Mano, eu não consigo ir no checkpoint, mas desse prédio, velho Passa empinando, Marquês, tem que passar empinando Ah, empinando, é rápido? É Caralho, ok Vai um pouco pra frente Você queria ir longe e alto com a moto e você subir a rampa já empinando Ah, mas eu achava que empinando você ia mais devagar Não, não Não, senhor Você quebra a física do jogo quando você coloca a roda de trás, né, da moto pra frente Não, a roda da frente, mas é... pra trás Eu achei que eu tinha que, tipo, encostar meu corpo da moto, sabe, empurrando o analógico pra frente É, então, é meio que o contrário Pra frente você fura o ar melhor, mas pra pular você tem que inclinar a moto Acho que eu não consigo ainda porque eu sou ruim mesmo, mas um dia eu consigo É, não, mas aí não é nem questão do seu personagem ser ruim, não, é questão de você ser ruim mesmo Não, é só... você não fala nem personagem Ah, tá, tá bom Fui eu mesmo, assim, como pessoa, eu sou o Vano Ser o Vano, sabe? Ah, eu não consigo, esse saldo aqui eu não entendo qual que é o esquema dele Ser o... mano Ser o Vano Adoro ser o Vano Sabe o Vano? Eu adoro o vídeo do Vano Ô, mas vocês escutem o... aquele cara que fala... Quero ver o assunto O... 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 O Ruth Rossi É o Sidney Magal, mano Mas o Ruth Rossi Quero ver a sorrir Eu já passei de primeira aí, ô... Ah, eu não consigo, esse salto eu não consigo, eu não sei qual que é o meu problema nele É a segunda vez que eu agarro nele O pior é que eu vou melhor que você a pista inteira, só que chega nessa bosta... Ah, mas não vai, não vai Eu fui melhor que você a pista inteira dele Não vai Não, eu completei primeiro o bagulho Por causa desse salto só Não Nossa, eu peguei um grind muito louco Nossa, dá até pra colocar tipo aqueles dubstep agora e tipo... E meu personagem pegar um grind Ou aquela... não, é GTA quando é instante tem musiquinha tocante né Tipo... Plum... 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 Só quem o dance faz Qual o vídeo do garotinho balançando o quê? Não é pornográfico, gente É um moleque na arquibancada É um moleque na arquibancada Plum... 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 Qual que é a musiquinha, né Não lembro como é a musiquinha Não lembro, não sei Aí tem a música lá, ele tem que ler Ele busca a música todo dia Ele não lembra o nome da música Não lembro o nome da música Eu coloco lá garotinho da arquibancada Aí aparece Garotinho da arquibancada Ah, e a música já tá junto? Sim Ah, tá Ah, olha aí a casa caiu a vez do Drizzy É, eu achei que era um tempo maior criativo É, é que esse vídeo é tão famoso que vocês tinham tão burrão que não conheciam essa porra Dessa música que sempre foi usada nesse vídeo Nossa, como é agressivo, né Gente... Agressivo, né Eu sei muito, não sei o que é Não, eu sou agressivo e uma legião também Eu acabei de ganhar um bagulho aí Gente... Mãe, mas você só ganhou porque você tá com uma auto-personalizada Não, eu só ganhei porque eu sou malene e você é auto-personalizada Porque você... É lógico Sujo Broto, mano O Patife também tá, mano Não tô, não tem a Kuma 185 Olha que favelado, não tem a Kuma, né Não tenho, eu tenho a Bat Eu só tenho a Bat personalizada É, ó, vitória moral do Patife E galera, é isso aí Não esqueça então de deixar o like no vídeo se você gostou Se você quer mais no Marcos do Drizzy aqui, dá muito like Porque olha, eu só continuo gravando com os caras porque vocês dão like Porque eu não aguento mais Minha, eu vou ter vocês Tchau